E você de Sagitário, nessa terceira semana, bom demais para fazer contratos e destratos. Então, quer contratar alguém, quer comprar uma casa, quer... Bom, enfim, contratos de toda espécie, ou terminar um contrato chamado destrato. É a semana do contrato e do destrato. É a semana da compra e venda de carro, compra e venda de imóvel, compra e venda de terrenos, especialmente terreno, nessa semana. A Mãe Terra vai estar com você nessa semana. Portanto, faça e desfaça contratualmente qualquer coisa nessa semana. A cor que você vai usar é amarela, o salmo que você vai orar a semana toda é o 12. O banhinho que você vai fazer é de chá de carqueja, que você vai tomar do pescoço para baixo, às quartas-feiras. Um abraço! O banhinho que você vai fazer é de chá de caridade, que você vai fazer é de chá de caridade. Obrigado.